A Anatel liberou internet 5G para mais 10 cidades catarinenses. Jeová Petri, essas cidades ficam aí na região oeste catarinense, né? Conta pra gente quais são. Bom dia. Bom dia, Lucas, Marta, a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Exatamente, essas 10 cidades aqui na nossa região grande oeste de Santa Catarina. Elas são as seguintes, entre Rios, Jardinópolis, Nova Erechim, Pinhalzinho, Quilombo, São Carlos, Saudades, Serra Alta, Sul Brasil e União do Oeste. Isso representa o início das transmissões desta tecnologia 5G? Não necessariamente, até porque há liberação feita pela Anatel. Agora as empresas vão instalar os equipamentos e aí sim oferecer esta tecnologia às pessoas que vão utilizar a internet. Bom, são 212 municípios em todo o país que tiveram neste lote a liberação deste sinal. São 110 cidades localizadas no Paraná, 55 no Rio Grande do Sul, 18 no Rio de Janeiro, 14 em Minas Gerais, 10 aqui em Santa Catarina, como eu acabei de listar, e 5 no Espírito Santo. Então essa liberação ocorre, lembrando que aqui no estado de Santa Catarina a tecnologia está já disponível em cidades como Florianópolis, São José, Joinville, Jaraguá do Sul e também Criciúma, e já estão em funcionamento. Lucas.